Cama Paciente e Hospital Nacional Guido Valadares, Barak Macmamuk, relaciona a transmissão local COVID-19, aumenta a IHA Capital Dili. Número positivo, surto COVID-19, se anula o recencia, continua aumenta a IHA Capital Dili. No NEM, Conselho Ministro decide implementar confinamento obrigatório, cacerca sanitária, IHA Capital Dili. Relaciona ao confinamento obrigatório, paciente e Hospital Nacional Guido Valadares Menos, Realidades Atudukatak, Cama Paciente Barak Macmamuk, no Cama Balun, Raifalicadeira, IHA Leten. Por informação, o NEM RTT recolha a Rússia Família Paciente Idakatak, antes aplica a cerca sanitária, paciente, no Família Paciente Barak, mas bem, governo foi em Dadauk, aplica-te a cerca sanitária, paciente Barak, a IHA Hospital. Tamba pessoal de saúde, lá dão a atenção para o paciente Cira, inclui pessoal de saúde, menos a sala baixa. Paciente Cira, NEM, agora dão que é a IHA NGV, paciente Cira, NEM Mayhusi, município, inclui paciente Cira, NEM Moras, grave. Relaciona a informação Cira, NEM RTT, tenta, halo, confirmação, o Diretor Executivo Hospital Nacional Guido Valadares, Aniceto Cardoso Barreto, mas bem, diretor NEM, lá corre o comentário, não indica o diretor clínico, Flávio Brandão, mas bem, lá IHA Fatim. Dura observação RTT e IHA NGV, paciente no Família Cira Roto Roto, usa máscara, face liman, inclui compra e distância social, rode prevê na transmissão surto COVID-19, sanulorescência. João Aníbal, Miguel da Costa, RTTL.